E aí, torcedor rubro-negro, chega... Deixa eu ajeitar aqui, meu Deus, nem ajeitei. Boa tarde pra todo mundo, boa tarde pra cada um de vocês. Chegamos pro nosso vídeo quase de noite, quase, mas ainda tá tarde. Você tá chegando do trabalho, ainda tá nele, indo pra faculdade, nesse período noturno. Ou você que tá acordando agora, pois, e pra escola de manhã, que dá um som, né, quando você acorda de quatro e pouca da manhã. Eu sei. Vamos embora pro nosso vídeo. Vai já deixando teu like aí, te inscrevendo no canal. Meu Deus. Vai se inscrevendo no canal, compartilhando, porque você, claro, vai tá ajudando não só o canal, me ajudando e nos ajudando também a cada dia tá buscando mais informações. Vamos lá pro nosso vídeo? Ó, Kaique e Fabinho. Os dois últimos reforços do esporte que chegaram, né, pra jogar. É bem nítido isso. E com a fase que vem vivendo o búfalo, e não é querendo colocar polêmica aqui, né, mas já sendo polêmico, e aí você interpreta do jeito que você quiser, o Javier Parraguês, ele não vem demonstrando bom futebol na Série B. Pelo menos nesse início da Série B, ele não vem. Ah, Nicolas, mas é injusto tirar o búfalo. Ah, a bola não tá chegando. Ah, né? Mas assim, gente, a gente vê pela movimentação, a gente vê pelo que ele pode dar em campo. Eu acho, eu acho que já era a hora, sim, do esporte começar a utilizar o Kaique. Ah, Nico, mas ele não foi uma vez pro banco ainda, mas ele chegou bem fisicamente, e eu já daria uma oportunidade pra ele amanhã, num jogo contra o Ituano. Que não vai ser um jogo tão pegado assim, pelo menos esse que a gente espera, e se for, o Kaique tava jogando lá nos Embriados Árabes, né? O Kaique veio pro esporte realmente com esse intuito, jogar. Quero jogar. Quero aproveitar as minhas oportunidades. Quero aproveitar as minhas chances. Então isso, pra mim, na minha opinião, já deixa uma chance muito grande pra ele entrar e começar a jogar bem. Não é tirar o búfalo de uma vez, não. Não. Mas dá uma oportunidade, e o búfalo não começa uma Série B boa. Vamos lá agora pra posição de volante. Fabinho jogou o Campeonato Carioca inteiro pelo Botafogo. De dez partidas que ele disputou, oito foram titular. Titular, né? Outra. Jogou clássico contra Flamengo, contra outros times lá. Que o Botafogo enfrentou no Campeonato Carioca. E veio pro esporte pra ser esse titular. Pra ser o cara, o primeiro homem de meio campo, né? Então, assim, eu já daria a oportunidade pra esses dois jogadores amanhã. Não ia mexer muito no setor de equipe. Não. Não ia mexer muito. Porque seria trocar seis e meia dúzia, historicamente. Tira o Willian Oliveira, coloca o Fabinho. Tira o próprio búfalo, a Javier Parraguês ali. E coloca o Kaique. Pra testar, cara. Pra dar um ânimo novo. Até confundo o adversário em relação a... Os caras estão estudando. Ó, tem búfalo, tal, tal, tal. As características de jogo dele é esse. Tem o Willian Oliveira. Que, né? Tem aquela marcação. Mas tem que pegar. Porque ele faz falta. Ele joga pesado. Não consegue sair tanto pro jogo. Mas é um jogador bom e tal. Então, você confunde. E colocar o Fabinho amanhã como arma surpresa. E colocar o Kaique. Você já tira esse estudo, né? Semanal que fez o Ituano junto com o seu técnico, que é Mazola Júnior. Pra quem não sabe, é uma Mazolinha. Mazolinha. O velho conhecido torcedor rubro-negro vai estar dirigindo o Ituano amanhã. Segundo colocado da Série B. Então, assim. É um adversário difícil, teoricamente. Mas, na prática, o esporte tem que mandar nesse jogo. Então, pra isso, deveria, na minha opinião, colocar esses reforços já em campo. O Giovani não. Por quê? Porque o Giovani é um jogador que ainda está se recuperando e recondicionando fisicamente. Não chegou tão laguinho feito eu, não. Mas é um jogador muito importante que pode ajudar no segundo tempo, quando o jogo estiver em andamento. Também, dependendo como estiver o jogo, né? Se o esporte estiver perdendo, coloca ele, coloca outro. E se o esporte estiver ganhando, coloca ele pra cadenciar a partida, pra buscar outro gol. Talvez matar a partida, não sei. Mas o Giovani não dá ainda. Ainda, entre aspas, fecha elas pra jogar de titular no Esporte Clube do Recife. Mas vai ter oportunidades ainda, né? Veio pra jogar. Veio pra ser esse cara no Esporte. Veio pra ser esse meio no Leão. E aí, é com ele que vai colocar dentro de campo, né? As melhores respostas, né? Eu não estou dizendo nada aqui. Ele tem que dizer em campo. Então, o que vocês acham? Colocariam esses dois reforços pra estrear amanhã? Tanto o Kaique, tanto o Fabinho? E aí? Coloca aqui embaixo. Eu quero ver a tua opinião. Vai.